Yo, zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês uma treta meio aleatória que aconteceu com o Gaveta. O Gaveta é um dos criadores de conteúdo que eu mais acompanho no YouTube, sendo bem sincero, eu assisto muito os vídeos dele. Eu acho que é o canal que eu mais assisto hoje em dia, ele e o canal do Sr. Will. São esses dois canais, assim, eu assisto todos os vídeos mesmo, né? E o Gaveta, geralmente, eu tiro um tempo, assim, pra assistir com a minha esposa. A gente senta e vai lá, sei lá, tomar um café, comer uma comida, almoçar, né? E aí a gente assiste o Gaveta lá, geralmente. E aí o Gaveta fez um vídeo, recentemente, que gerou muita polêmica pro lado dele. No caso, foram dois vídeos que ele fez. Esse vídeo aqui gerou treta, ele respondendo a treta que ele gerou. E foi esse vídeo aqui, Arte de Fallout. Mano, tem muita gente xingando o Gaveta nesses vídeos. E, pô, foram vídeos que engajaram bastante, se você for ver, ó. Esse vídeo aqui de A Culpa é dele 150, além do Hype 190. E há nos filmes 170, que também é polêmico, né? Quando ele fala de inteligência artificial. E aí gerou treta, 220. Séries Brasileiras, 120. A Queda de Zack Snyder, 320. Arte do Fallout, 349. Nossa, o vídeo que deu treta pro Gaveta foi o segundo vídeo que mais pegou view do canal dele. Terceiro, na verdade, no último mês, se você for contar. Aí depois do review do Caos, né? Pegou 400, mas aí já é mais de um mês atrás. Então, no último mês, dois vídeos, né? Esses dois vídeos que ele fez geraram view pra caramba, mano. E qual foi a treta que o Gaveta fez, basicamente? Basicamente, o Gaveta fez um vídeo pra falar sobre retrofuturismo, né? Que é a temática que tá lá no Fallout. E aí ele explicou coisas que inspiraram a série. Falou sobre muitas temáticas e tal. Sobre arte deco, arte nouveau. Essas coisas que o Gaveta adora. E ele sempre fala bastante sobre isso, né? E é uma das coisas que ele mais elogia na série de Arkane. Só que, no final do filme, do vídeo, né? Ele pegou e soltou uma aqui. Meu amigo, você vê que é o ponto mais alto aqui. Tem esse cara aqui que é o Ghoul, né? No caso, o Necrótico. Que é um personagem da série. E faz parte da raça lá. Raça, não sei se a gente pode considerar de raça, né? Porque é tipo um RPG, né? E os Ghouls, eles são um tipo de personagens que ficaram... Pessoas que entraram em contato com a radiação e se transformaram, né? Sendo o destaque cair o nariz. E aí eles se regeneram mais. Eles são imortais em relação ao tempo. Até onde a gente tem visto, eles são imortais. Eles vivem por muito mais tempo do que um ser humano normalmente vive, né? E os Ghouls, eles têm essa aparência meio, sabe? Zumbi e coisas do tipo. Em português, a gente chama isso de Necróticos, né? Eles chamam os Ghouls de Necróticos. E esse cara aqui é um dos principais personagens da série. São três personagens principais, né? Um garoto do Brotherhood of Steel, a Irmandade de Aço. A garota aqui, que é a principal personagem da série que junta tudo isso. Que é a garota que sai do vault, ou do refúgio. E o Ghoul, que é uma pessoa que existia antes da Grande Guerra. E que sobreviveu, acabou entrando em contato com a radiação e se transformando, né? Só que ele é um personagem assim. Que no começo ele é idealista, ele é gente boa, ele quer ajudar as pessoas. Só que aí no final, né? Quando você vê ele no começo, antes dele se tornar um Ghoul, tá? Só que aí acontece a Grande Guerra, o tempo passa, ele se transforma num Ghoul. Passam 200 anos, entre o momento que explodem as bombas atômicas na história do Fallout e o começo da série. E aí passam esses 200 anos, mais de 200 anos na verdade. E agora ele é um personagem carrancudo, frustrado, sei lá, sabe? E nilista, não acredita em nada, não acredita nas pessoas, faz um monte de coisa, não tem apreço pela vida, sabe? Umas paradas meio assim. E aí esse cara, né? Tipo, ele tem um jeito meio estranho de ser. Eu concordo em partes com o Gaveta, porque eu entendo a crítica que ele tá fazendo. Ele tá fazendo uma crítica falando que assim. Ele não gostou desse personagem, não no sentido do personagem ser mal escrito, mas ser mal atuado. Ele acha que esse ator que fez o Ghoul poderia ter feito melhor. Que ele poderia ter colocado um cara mais doido ali pra fazer umas maluquices ou demonstrar melhor esse sentimento. Esse tipo de personagem é um personagem que a galera gosta bastante. Aquele personagem que solta as piadas sarcásticas, que brinca com humor negro, que faz essas coisas. A gente gosta muito desses personagens, a gente vê muito esses personagens na internet, coisas do tipo. E aí eles poderiam ter colocado alguém mais caricato pra demonstrar mais esse lado. Eu acho que a crítica que o Gaveta tá fazendo é essa, especificamente, ou é isso que ele quer se expressar. Só que ele falou de uma forma como se fosse um ataque pessoal, até parece, contra o cara, sabe? Onde ele critica o trabalho do cara, fala que o cara não mandou bem. Que se eles tivessem botado outro ator, teria mandado mais bem e tals. E o Gaveta fez esse comentário e várias pessoas ficaram putas com o Gaveta. Falando, meu Deus, como você tá falando que o Ghoul é ruim? O Ghoul é o melhor personagem da série, né? O personagem mais legal e tals. E, de fato, o Ghoul é o personagem mais legal da série mesmo. Na verdade, não. Desculpa, galera. Eu gosto muito da Lucy. Pra mim, ela é o personagem mais legal da série. Mas o Ghoul é legal pra caramba também. O Maximus, eu não gostei muito do Maximus, não. Desculpa. Eu achei que o personagem é muito bobinho, saca? Sei lá. Ele é engraçado em alguns momentos, mas o Maximus, ele faz tanta merda na série, sabe? E, bom, enfim, eu prefiro a Lucy. Eu achei ela o personagem mais legal. Até porque ela é a Jinx também, né? De qualquer maneira. Aí o Ghoul, beleza. Ele é legal. Ele é bem escrito. Só que, tipo, o Gaveta sentiu que faltou um negócio ali. Se tivesse alguém mais caricato, talvez esse personagem tivesse brilhado mais. Talvez esse personagem tivesse feito mais a cabeça das pessoas, sabe? Mas a ideia, eu acho que eles queriam colocar um personagem de velho oeste, carrancudo. Tipo, aqueles personagens de pistoleiro antigo, sabe? E aí você não tem esses personagens fazendo besteira e meme e outras coisas mais, né? E o cara atua bem. Eu acho que ele atua bem, sim. Só que, sei lá, mano. Eu concordo um pouco com o Gaveta. Eu acho que, pra esse estereótipo, uma pessoa mais caricata teria se caído melhor. Mas não tô dizendo que ele foi mal. Ele não foi mal. Ele foi muito bem. E aí quem entra, eu acho que é o problema. O Gaveta sentiu a mesma coisa, só que, como eu disse, os comentários do Gaveta soaram como um ataque pessoal. E não como, pô, ele mandou bem, mas ele poderia ter colocado alguém mais caricato que encaixasse melhor. E aí as pessoas, meu Deus do céu, começaram a detonar ele aqui, ó. Nossa, ele errou tudo em relação ao Ghoul por implicância com o ator, que é um bom ator. Aí que tá. O ator é um bom ator mesmo, só que é aquilo. Talvez não tenha encaixado tão bem nessa situação. E várias pessoas, várias pessoas. O ator Ghoul tá representando super bem o que seria um ator dos anos 50 que fez carreira nos filmes de Velho Oeste. Tipo o Clint Eastwood, se tivesse passado por todo esse plot de decepção, traição, perda familiar, guerra nuclear e zumbificação. Caraca, o cara se fodeu muito, né? Acho que o ator está realizando um bom trabalho. Até mesmo porque ele tem cara de 3G de ator de Hollywood dos anos 50, tá vendo? Então é mais ou menos essa ideia que os caras tentaram passar. E aí que entra a questão. Tipo, Fallout é baseado nos anos 50, mas Fallout é muito caricato também. E aí faltou um pouco dessa caricatura. Tanto que a Lucy, ela é super caricata, entendeu? E eu acho que é isso que faz ela ser tão divertida e interessante. O fato dela ser caricata demais. Embora que também, às vezes, parece que força um pouco a barra. E eu tive essa sensação. A série do Fallout, pra mim, é uma das melhores séries já feitas de videojogos. Eu achava que Arkane era a melhor série animada e Last of Us era a melhor série televisiva. Só que agora, com essa série do Fallout, Fallout se tornou a minha série favorita. Eu amei. Amei a Lux, amei todos os personagens. Acho que o único que me dá raiva lá por fazer os erros, que ele toma decisão ruim, é o Maximus. Mas eu entendo, também toma decisão ruim no jogo. E o Gull também é divertido e interessante, sabe? Só que é aquilo, o Fallout é muito caricato e a Lucy é caricata. Por que o Gull é mais serião, sabe? Será que não cria uma barreira de descrença aqui? Também tem a questão de que, às vezes, a Lucy, ela tá errada demais. Aí você fica, tipo, pera aí, cara. Calma aí, sabe? Tem umas paradas que se meio surpreendem. Porque aí, tipo, depende também de como você consome. Porque depende da opinião. E lembrando que isso aqui é a minha opinião e a opinião do Gaveta também. Que eu acho que é o ponto, né? Eu acho que não tem por que a galera sair brigando e xingando o Gaveta. Ele tá até mesmo se desinscrevendo do canal dele porque ele não gostou do Gull. Ou porque ele simplesmente acha que o Gull poderia ter sido melhor. Eu acho que faz parte. Faz parte da pessoa pegar, olhar pra uma parada e falar Ah, isso ficou legal, isso não ficou legal, isso ficou legal, sabe? Poderia ser legal as pessoas respeitarem mais a opinião dos outros, né? Mas, nesse caso, o Gaveta deu a opinião dele. E a opinião dele foi polêmica, né? Mas, como eu disse, eu acho que foi também questão da forma que ele se expressou. Não soou tanto como uma crítica, assim, Ó, você não atua tão bem, eu acho que você poderia ter feito melhor nesse ponto Ou poderia ter alguém. Não foi... Isso ainda é uma crítica, por mais que você esteja meio falando Pô, você não atua bem, é uma coisa meio ofensiva até. Mas, soou como um ataque pessoal. Do tipo, ah, o Gull é legal. Só que esse cara aí ficou uma merda. Tragou o personagem, entendeu? Não acho que foi o que ele quis dizer, mas foi assim que ele soou. Aí ele fez o segundo vídeo falando sobre isso, né? Ele explicou aqui a situação do Gull, né? E aí ele fez um vídeo de 12 minutos explicando sobre diferenças entre o personagem e entre a pessoa. Inclusive, tem vários atores meme que fizeram personagens clássicos e ficaram muito famosos por causa disso. Por exemplo, o Sylvester Stallone, né? O cara, as pessoas falavam, ah, o Sylvester Stallone é um meme, o cara não presta, o cara não atua bem, o cara não faz nada bem. E ele foi lá e fez o rock e, tipo, caraca, explodiu por causa daquilo. Porque os trejeitos e o jeito meio carrancudo dele funcionou muito bem praquilo. Assim como o Mel Gibson fez com o Mad Max lá na década de 90, 80, sei lá, quando saiu o primeiro Mad Max. E isso funcionou muito bem, entendeu? Então, às vezes você tem atores que não são conhecidos por fazerem boas atuações, mas encaixam com aquele personagem. Tanto que tem ator que é conhecido por não atuar, mas ser ele mesmo, sabe? Por exemplo, Jack Nicholson. Jack Nicholson é sempre o mesmo tipo de personagem, se você for parar pra pensar. Tipo, ele não atua pra fazer um personagem, ele é ele lá naquele negócio e ele é desse jeito e logo ele encaixa com os personagens, saca? Assim como o Giancarlo Exposito, né? Aquele, o Gusto da série do Breaking Bad. Ele é outro cara que ele atua bem pra caramba, só que ele faz aquele tipo de personagem só, entendeu? Então ele atua muito bem e se torna ele, basicamente, entendeu? Então, você não contrata ele pra fazer um personagem diferente, você contrata ele pra fazer aquele personagem. E aí que entra a questão. Esse cara, eu acho que ele cai nesse quesito de, pô, ele podia fazer um personagem bom da década de 50, de um ator ou até mesmo de um pistoleiro. Mas, como eu disse, talvez essa série cobre um personagem mais caricato, né? Mas, sabe, como eu disse, o Gaveta, eu acho que ele passou um pouco aí do sentido, né? E aí a galera, nossa, meu Deus do céu, mano. Tipo, muita gente detonando o Gaveta ainda aqui nesse vídeo. Mais gente detonando no segundo do que no primeiro, inclusive. É assim, a gente tenta apagar a fogueira e aí acaba dando mais gasolina pro fogo no final das contas, né? E aí, teve um comentário que eu achei legal, que pegou um K de deslikes, de likes, não, deslikes, não. Pegou um K de likes, a galera gostou bastante, ó. E é do Moacir. Ele fala o seguinte, eu entendi perfeitamente o seu ponto de vista, Gaveta. E eu continuo discordando de você e digo mais, você tem todo o direito de estar errado. Faz parte, mano, faz parte, sabe? Porque é opinião, você tem a sua expressão. Às vezes as pessoas amaram o cara do jeito que ele é por causa disso. Porque as pessoas estão esperando um negócio mais realista e ele consegue entregar esse realismo. Só que quem tá esperando por uma bagaça mais, sabe, caricata, específica, sabe, de série, de entretenimento, vai olhar e vai falar, pô, não é o que eu tava esperando. Tá muito realista pra um negócio que não tem nada de realismo, entendeu? Ou quem é fã da série, vai esperar um personagem mais porra louca, coisa do tipo. Que ele até é, a certos pontos. Só que o problema é que, assim, ele não transparece tão bem isso, nesse caso, entendeu? Mas eu não vou dizer que ele foi mal. Ele não foi mal. O Gaveta trai hardware aí, falar que ele foi mal. Ele não foi mal. Ele foi bem. Só que, como o próprio Gaveta disse, poderia ter uma pessoa que fizesse melhor. Inclusive, falando sobre ter pessoa que vai fazer melhor, é óbvio que vai ter. É óbvio que vai ter alguém que vai fazer muito melhor. Porque tem atores que são melhores do que esses atores que estão aí todos. Poderia ter uma menina que entrasse no lugar da Lucy e fosse 10 vezes melhor que a Lucy. Porque sempre vai ter alguém que faz melhor que você. É uma escada, né? Só que... E lembrando, né? Que também tem a questão. Talvez os atores tenham começado agora e tal. No caso dele, não, né? Mas a Lucy talvez tenha começado há pouco tempo. Tenha menos experiência. Talvez uns 10 anos de experiência. Comparado a Fernanda Montenegro, que tem 70 anos de experiência. Coisa do tipo, entendeu? Então, isso pesa bastante na hora de você ver. Então, sempre vai ter alguém melhor. Mas eu acho que, pro Ghoul, se eles tivessem colocado um caricato, eu teria me divertido mais. Mas não quer dizer que tenha sido ruim, de qualquer maneira, né? Então, basicamente, ó. Aqui, ó. A mãe do Gaveta, a dona penteadeira, não gostou do Marlon Brando com o Corleone. Aí eles falam que o problema é genético, né? Porque, no caso, o Gaveta fala sobre, às vezes, não bater o santo, né? Às vezes, o seu santo não bateu com aquele personagem, com aquele cara. E aí, você não gostou por causa disso. Porque a mãe do Gaveta, ela não gostava. Ela leu o livro, né? Do Poderoso Chefão. E quando ela foi ver o filme do Poderoso Chefão, ela não gostou. Ela achou que ficou meio zoada ali, o Marlon Brando. E olha que, tipo, é o Marlon Brando no ápice dele, né? Um dos maiores atores de todos os tempos ali, fazendo história, entendeu? E a mãe do Gaveta não gostou. E faz parte. Tipo, você tem lá de 100 pessoas que vão ver uma parada que é quase unânime. E uma ou duas pessoas não vão gostar. Quer um exemplo? Que me cancelariam? Eu não gosto de Vingadores. Não gosto de Vingadores Ultimato também. E aí? As pessoas vão me colocar numa cruz por causa disso, entendeu? Faz parte. Das 100 pessoas que viram, uma pessoa não gostou. Eu não gostei. 99% das pessoas choraram, acharam maravilhoso. É quase unânime. Então, a mesma coisa vale pra jogos, quando você vai ver Metacritic, coisa do tipo. E nesse caso, simplesmente não bateu. Ainda tem mais pra se ver desses personagens. Então, pode ser que na segunda temporada fique muito mais legal, né? Por exemplo, eu sinto que o Witcher passou um pouco por isso. Na primeira temporada, o Henry Calvo tava legal. Mas eu acho que na segunda, terceira temporada, ele conseguiu demonstrar mais o personagem. Eu acho que ele ficou melhor nas atuações de Geralt depois. Embora a série foi caindo pra caramba, né? E agora que saiu o Henry Calvo de lá, não tem mais necessidade de assistir. Vai ficar... Nem sei, não tô com expectativa nenhuma. Por mais que seja o irmão lá do Thor, da Marvel e tal, não sei. Não tenho muita expectativa pra essa série do Witcher continuar não, depois de tudo que a gente viu. Mas, né? O Henry Calvo melhorou. Pode ser que o Gull também melhore. Pode ser que ele receba essas críticas, entenda dessas questões de... Pô, o jogo é mais caricato. O jogo é mais meme. O jogo é mais zoeiro. E você tem que colocar mais zoeiro nesse filme pra ficar perfeito. Bom, então tá aí. É isso que eu queria comentar com vocês sobre essa treta do gaveta aí. Escreva nos comentários o que você achou dela. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.